Estamos encerrando mais uma corridinha na mamãe Uber aqui, né galera? Corridas essa longa, viu gente? Passageiro me pagou R$ 80,14 E quanto é que a Uber me pagou, galera? Me pagou R$ 77,79, galera Corridazinha dessa aqui, ó Vou mostrar aqui pra vocês, ó 40km, 1 hora e 10 minutos R$ 77,00 aqui pro Garrote, galera Passageiro aqui me pagou, ó Vou mostrar aqui pra vocês Internet que tá um pouquinho ruim, ó R$ 80,14 E a Uber me pagou, ó R$ 77,79 Vamos embora, hein galera? Já fechamos aqui, ó R$ 163 conto Aqui na nossa querida cidade de Fortaleza Tá faltando agora mais R$ 140,00 pra gente bater a nossa meta Vamos embora